Olá, no ar mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. O IBGE divulgou hoje que o IPCA acumulado em 2017 ficou em 2,95%. O resultado é abaixo do piso da meta de 3% e o menor desde 1998. Alimentação e bebidas formam o grupo que mais contribuiu para conter o IPCA. O índice é utilizado pelo governo no sistema de metas, que quando é descumprido, obriga o presidente do Banco Central a escrever uma carta aberta ao ministro da Fazenda, explicando as razões para a variação fora da previsão. Logo mais, o presidente do Banco Central, Elon Goldfein, dará entrevista para falar sobre o assunto. A revista britânica Banker elege Elon Goldfein como o melhor banqueiro central do mundo. A publicação, responsável também pela Financial Times, justifica a premiação por concordar, entre outros fatores, que Elon tem sido responsável por combinar inflação historicamente baixa com uma taxa de 7%. As duas principais ferramentas de atuação da Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor e a plataforma eletrônica consumidor.gov, superaram os 20 milhões de atendimentos desde que foram criadas. Veja na reportagem de Raíssa Lopes. O professor de matemática, Rodrigo, comprou um ar-condicionado em outubro do último ano. Desde então, teve vários problemas com o aparelho. Depois de tentar solucionar com a empresa e não ser bem sucedido, ele contou com a ajuda do PROCON do Distrito Federal. Quando eu procurei a loja que me vendeu, eles mandaram que eu procurasse a autorizada. E a autorizada alegou que eu não tinha direito à garantia do produto porque eu não fiz a instalação com eles, sendo que o tipo de instalação que eu precisava, eles não faziam. Rodrigo é um dos mais de 19 milhões e 500 mil brasileiros que procuraram o Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça desde sua criação, em 2004. Somente em 2017 foram realizados aqui no PROCON DF 50 mil atendimentos. 70% deles foram solucionados pela instituição. Não precisaram ir para a justiça. A agilidade é muito boa para o consumidor. A agilidade é muito importante porque nós temos 20 dias para dar uma resposta ao consumidor. Então, nesses 20 dias, a gente faz a intermediação do consumidor com a empresa e aí a gente vê se foi solucionado. Uma outra ferramenta para reclamações do governo federal é o consumidor.gov.br. Nele, é possível entrar em contato diretamente com o fornecedor ou o prestador de serviço. Em pouco mais de três anos de funcionamento, já houve quase um milhão de registros. Desses, 81% foram solucionados. Esses dados são essenciais para que nós, da Secretaria Nacional do Consumidor, consigamos fazer as políticas de proteção e defesa do consumidor em âmbito nacional, buscando a harmonização das relações de consumo. A partir desses dados, a gente consegue saber quais são os maiores problemas das relações de consumo que nós temos espalhados pelo Brasil. Os bancos de dados criados a partir das reclamações do SINDEC e do consumidor.gov.br também são usados pelos consumidores como ferramentas de pesquisa antes de comprar um produto ou serviço. É mais uma ferramenta para o consumidor se orientar, saber do histórico de tanto de quem vende, de quanto da marca que você compra. A Agência Nacional de Saúde Suplementar incluiu um novo conjunto de exames, terapias, cirurgias e medicamentos na cobertura mínima obrigatória dos planos de saúde. Entre as novidades está a incorporação de um remédio para tratamento da esclerose múltipla. Ainda na adolescência, a Adriana descobriu que tinha esclerose múltipla. Logo, ela teve de lidar com sintomas como perda de visão, dificuldades de locomoção e equilíbrio e dor crônica. Uma história que mudou depois que ela conheceu o remédio natalizumabe. Antes eu tinha uma dificuldade imensa para caminhar, estava usando a bengala indo para o andador quase, e agora eu estou conseguindo me locomover de forma bem mais tranquila. Muita tontura eu tinha, a tontura melhorou 70% mais ou menos, então meu quadro clínico melhorou bastante. Eu estava caindo demais também, as quedas diminuíram de maneira considerável, e com o medicamento o meu equilíbrio está começando a voltar já, e eu estou ficando bem mais estável do que eu estava antes. O medicamento que mudou a vida da Adriana agora está disponível para pacientes com planos de saúde. A atualização da lista também inclui 18 novas ações, como exames e cirurgias, e sete procedimentos, entre eles medicamentos contra o câncer. Se a pessoa tivesse que desembolsar esse dinheiro para recorrer a essas novas tecnologias, isso poderia causar um grande impacto na vida familiar. A nova lista vai atender 42 milhões de beneficiários de planos de saúde, e 22 milhões e 600 mil usuários de planos odontológicos. A atualização é obrigatória para todos os planos contratados a partir de 1998. De imediato, a inclusão não vai impactar no aumento dos planos. O eventual repasse de custos para o consumidor só pode acontecer a partir do ano que vem. Esses custos não devem ser repassados imediatamente, porque nós vamos avaliar durante um ano como está a frequência de utilização, a sinistralidade, para ver se houve um grande aumento. As operadoras de planos de saúde que não cumprirem as novas regras podem ser multadas em 80 mil reais por infração cometida. A Adriana está aliviada. Sabe que agora o tratamento está garantido. A importância é maravilhosa, porque a gente não precisa mais depender do SUS apenas para poder adquirir o medicamento. Se você tem plano de saúde e é portador de esclerose múltipla, e seu médico fez a solicitação para você usar a natalizumab, você pode solicitar para o plano de saúde para que ele libere esse medicamento, porque agora ele está no rol dos medicamentos fornecidos pelo Ministério da Saúde para os planos de saúde. Então é importantíssimo. É um avanço, assim, considerável. Para saber quais procedimentos foram incluídos na lista de cobertura mínima dos planos de saúde, basta acessar o site da ANS. Pedidos de informações e reclamações de descumprimento da norma também podem ser feitos pela Central de Atendimento da Agência por telefone. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Voltamos às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa tarde para você e continue na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho